Ah, estão acordados já. Gente, boa tarde, boa tarde já, meio-dia, meio-dia e 18. Vamos começar agora o Bato Papo. Comece sua startup global em Natal. A gente está aqui com o pessoal que participou da missão do Sebrae RN para o Vale do Silício. A gente vai comentar agora sobre o que a gente viu no Vale do Silício e quais são os caminhos que a gente tem para começar uma startup global aqui em Natal. Quais são as oportunidades que nós temos no nosso estado de ter uma grande startup que ela consiga atender a vários lugares do mundo. E para conversar um pouquinho sobre isso, a gente tem alguns convidados. Sérgio Menezes, Hilton e Iris. Então a gente vai comentar agora, cada um se apresenta, fala um pouquinho o que é que faz, qual é o seu papel. Boa tarde a todo mundo, tudo bem? Bem, em 2008, muita gente conhecia aqui a DigiNet, DigiZap. Eu era um dos sócios da empresa. Eu já morava no Vale do Silício, já morava na região de São Francisco. E aí uma pessoa daqui de Natal chegou através, um contato através do Sebrae, chegou para mim e entrou em contato comigo. E disse, olha, você não me conhece, mas eu tenho uma ideia de fazer uma missão técnica ao Vale do Silício. E em 2008 essa missão nasceu. Quer dizer, dez anos atrás, ela começou a acontecer. Começou de forma anual. E aí a gente foi evoluindo. E aí teve alguns anos que nós chegamos a fazer duas missões dessas por ano. Obviamente eu usei muitos dos meus contatos que eu tinha já na época no Vale do Silício e alguns contatos eu acabei abrindo através dos contatos que eu tinha. É muito marcante um livro e uma teoria que existe do seis passos até uma determinada pessoa. Você poder alcançar seis passos de chegar até alguma outra pessoa que você queira chegar até ela. E, na verdade, como eu já morava lá, esses seis passos às vezes eram dois ou três. Então as coisas acabaram acontecendo. A primeira grande visita que a gente fez foi a visita à Apple. Eu recebi a chamada às três horas da manhã de Washington. O escritório da Apple em Washington, que é o escritório governamental. E eles achavam que era uma visita de governo. E foi um negócio bastante interessante porque ela não sabia que eu estava lá na Califórnia. O telefone tocou às três horas da manhã e eu atendi. Porque eu reconheci o código de área que era de Washington. Eu disse, o presidente está me ligando, né? Então eu não sabia o que era. Eu atendi aquela chamada e ela disse, olha, eu trabalho no escritório da Apple em Washington. Sou assessora de Steve Jobs. Na época ele estava vivo. Assessora de Steve Jobs. E aí foi aí que eu conheci. Ela é uma pessoa espetacular. Ela hoje não está mais na Apple. Depois de 25 anos ela saiu da Apple, está na eBay. E assim começaram as missões ao Vale do Silício. E foram coisas que foram, experiências que foram acontecendo. Visita ao LinkedIn, Google. E a gente foi experimentando um pouquinho da experiência de ter um pouquinho desse espírito do Vale do Silício lá. E essas pessoas foram mais de 250 pessoas já que a gente já levou ao Vale do Silício para visitar essas empresas. E é legal você ir e voltar para aplicar, né? Exatamente. Que quer conhecer um pouquinho mais. Voltei a morar em Natal. Me tornei investidor anjo. Me envolvi muito com a área de startups aqui. E aí veio o Sebrae, Anjos do Brasil, alguns investimentos que aconteceram nesse período. A própria Founding Institute, né? Que aconteceu esse ano. Então, eu praticamente respiro a área de startups de quando eu acordo até quando eu vou dormir. E às vezes até sonhando também. É, até sonhando, né? Boa. Boa tarde. Passou do meio-dia, né? Meu nome é Hilton. Atualmente, eu sou gerente de pesquisa e desenvolvimento na Interjato Soluções. Interjato, uma empresa aqui do estado já há quase 20 anos. E participei da missão Vale do Silício. E tive a oportunidade de aprender muito. trazer para a gente aplicar aqui no nosso mercado local. E as experiências que a gente adquiriu, vai ser muito interessante trazer uma visão para que vocês percebam que o que fazem lá, a gente tem total capacidade de aplicar aqui em Natal. Não é nada de outro mundo. Basta a gente ter a força de vontade. Iris. Oi, boa tarde, gente. Meu nome é Iris Pimenta. Sou professora da UFRN e atualmente sou gerente executiva da incubadora Inova Metrópole, que é uma incubadora do Instituto Metrópole Digital. E lá nós apoiamos a criação e a consolidação de empreendimentos inovadores na área de tecnologia da informação. Então, assim como os colegas, eu tive o prazer de acompanhar também essa missão ao Vale do Silício. E foi, de fato, uma experiência única do ponto de vista de saber o que o grande centro de tecnologia está fazendo e o que é que a gente, como incubadora, como comunidade, como empresas de investimento, de investidor, a gente pode trazer essas experiências para o nosso estado. Então, a grande ideia é compartilhar com vocês um pouco dessas experiências e, claro, abrir para uma discussão para a gente pensar em como vai ser, né? Como é que a gente dá esses primeiros passos. É isso. E eu sou Monalisa Medeiros, atualmente sou líder de Animo Valley, que é a comunidade de empreendedorismo, startups e inovação aqui do Rio Grande do Norte. E eu fui para a missão também com esse olhar de analisar o ecossistema que eles tinham lá, saber qual foi a história, a fundação, quais são os comportamentos e tentar refletir um pouquinho aqui na nossa realidade, claro que adaptando para as nossas condições, peculiaridades que cada ecossistema tem. Então, o meu trabalho, basicamente, no Jeremon Valley, ele é 100% voluntário e é com a principal atividade de conectar startups ou empreendedores com boas oportunidades, sejam elas com outras startups, sejam com instituições como as incubadoras, aceleradoras, sejam com órgãos como o Sebrae, governos, instituições privadas. Então, a gente tenta fazer esse pessoal conversar e fazer com que novos negócios surjam e também dar aquele suporte para o empreendedor que está passando por alguma dificuldade, não sabe quais são os caminhos para se abrir uma empresa ou para tocar um negócio de inovação. Então, a gente oferece o auxílio nesse sentido, é um grupo de empreendedores voluntários, atualmente são mais de 700 empreendedores, desde quem está começando, curiosos, até quem já tem empresas faturando milhões. Então, a gente tem startups de diversos níveis aqui no Estado e também a gente vai comentar um pouquinho sobre isso. Agora, a gente vai primeiro, nesse primeiro momento do bate-papo, falar um pouco sobre o que a gente viu no Vale do Silício, quais foram os principais aprendizados e por que essa cultura de lá é tão importante, por que ela é tão valorizada. Qual é o mindset americano para startups que a gente pode aproveitar aqui também um pouquinho. Você quer começar? Monalisa falou um pouquinho de uma palavra-chave aí, a palavra mindset. Uma das grandes diferenças que nós vemos, diferenças e vemos semelhanças entre o Vale do Silício e a comunidade que nós temos por aqui. Em termos de capacidade, eu vou te dizer, não existe grande diferença entre nossa capacidade de produzir tecnologia e a nossa, e essa, e essa, e essa, e entre aqui e o Vale do Silício. A grande diferença está no mindset. O acesso à capital, obviamente, existem diferenças com relação ao Vale do Silício e a Natal. Mas eu vou te dizer, hoje, lá no Vale do Silício, já não está mais tão fácil ter acesso à capital como era antes. As pessoas que investiam lá, elas hoje estão mais céticas, estão mais seguras. Já quebraram muito, né? Já quebraram muito. Então, estão mais seguras na hora de investir no negócio, até ver se aquele negócio vai, de fato, dar certo. Então, é muito, é muito, existem muitas semelhanças aí. E dentro dessas semelhanças, a gente viu que capacidade nós temos, capacidade de produzir e capacidade tecnológica. E produtos inovadores e gente criativa suficiente para chegar no nível de Vale do Silício ou no nível de outras comunidades de inovação. Perfeito. Iris, eu queria só que você começasse falando um pouquinho, para quem ainda não conhece, o conceito de startup, né? E quais são as principais diferenças que você viu, assim, por cima, né, das startups daqui, pegando esse link do Mindset com as startups de lá. É sempre muito bom lembrar esse conceito de startup. A gente, muitos que ainda não conhecem, acabam se confundindo. E o que, de fato, uma startup faz? Então, imagina só, você tem uma ideia inovadora, mas você não sabe exatamente qual é o mercado que você vai explorar, você não sabe exatamente quanto você vai cobrar por isso, e você ainda está num percurso de descobrir que valor, de fato, você está entregando para eles. Então, imaginem que startups estão totalmente imersos em um ambiente de extrema incerteza. Então, assim, existem, claro, algumas vertentes que falam que startup tem que ser escalável. Já outros já condenam um pouco esse lado de ser algo escalável. Eu gosto de falar que startup é aquele momento inicial onde, de fato, você ainda está validando a tua ideia no mercado. Então, todo esse processo de validação, de enfrentar esses desafios, está voltado a startups. Na incubadora, nós apoiamos esses empreendedores ligados a startups de tecnologia. Assim como lá na Innova Metrópole, o que eu observei lá, nós visitamos uma incubadora lá no Vale do Silício, na Universidade de Berkeley, que é a SkyDrive, que os negócios em si não se diferem dos negócios que nós apoiamos aqui. não só na Innova Metrópole, mas também no ITNC, na Empreende. Então, os negócios não são tão diferentes do ponto de vista tecnológico. Aquela diferença tecnológica, que talvez existisse há alguns anos atrás, ela não existe. A gente está cada vez mais próximo. Reforçando o que o Sérgio falou, o investimento, que aqui é escasso, a gente tem uma certa escassez, temos uma certa escassez com relação ao investimento de startup, lá também já está cegando. A galera que antes conseguia levantar dinheiro porque rabiscava num guardanapo, num bar, isso não existe mais. E há um outro movimento interessante do ponto de vista de apoio, é que lá, muito mais importante do que você receber dinheiro, é que conexões aquele fundo pode me proporcionar. Então, é um dos princípios que eu gosto muito de levantar, principalmente para os empreendedores, é que muitos acreditam que ele precisa de dinheiro. E não necessariamente é só dinheiro. Às vezes, uma boa conexão te abre muito mais portas do que você receber um fundo para aplicar na tua startup. Ou melhor, dependendo do investidor que vai chegar, ele pode ser, inclusive, alguém que vai te atrapalhar o teu processo de desenvolvimento. Então, muito mais importante do que ter dinheiro é ter conexões e saber, de fato, um plano, ter um plano de aplicação para onde botar esse dinheiro. Então, essas são coisas que ficam bem marcadas lá e que aqui a gente percebe que os empreendedores ainda não têm, ainda não conseguiram perceber a importância disso. Então, isso leva a uma necessidade da gente amadurecer um pouco mais. Então, o cara é muito bom, quer botar dinheiro na minha startup. Tá, tá, mas o que ele vai trazer para mim? Do ponto de vista de conexão, de aprendizado, de complementariedade ao meu negócio. Será que é só o dinheiro que eu preciso? Eu vou botar dinheiro aonde? Então, esse é um bom ponto de partida. E eu também queria que você complementasse, enquanto empresário, empreendedor aqui do Rio Grande do Norte, quais foram as principais diferenças que você sentiu de mindset? Levando em consideração o que a Iris comentou a respeito do... Muitas vezes, algumas startups, alguns empreendedores, criam certas barreiras mentais do porquê que o negócio não está avançando ou enfrentam uma dificuldade, na primeira dificuldade, já se põem para baixo, já ficam pensando que talvez não vai dar certo, cria diversas barreiras. A questão dos investimentos, eu não tenho acesso a investimento tão fácil aqui. Uma coisa que eu achei muito interessante lá no Vale do Silício foram duas coisas. Primeiro, a presunção de confiança, que é uma coisa que a gente tem uma dificuldade muito grande aqui no Brasil. Quando um novo contato, quando eu vou me aproximar de uma pessoa, você sempre está na defensiva. Autoestima baixa. Autoestima baixa, exatamente. Você sempre está na expectativa... Você não tem expectativa de que a pessoa vá te ajudar. Você sempre tem aquela desconfiança um pé atrás. Essa pessoa está querendo ganhar alguma coisa de mim. Vou conversar com um investidor. Será que esse cara não está querendo me fazer uma... Me enrolar? Me enrolar, me fazer uma proposta que vai fazer com que eu saia no prejuízo com a ideia que eu tive, todo o suor que eu tive até aqui. E isso leva... Esse mindset ou, às vezes, esse comportamento leva com que vocês percam oportunidades de encontrar pessoas que estão dispostas a ajudar vocês. Uma coisa que a gente aprendeu lá e que isso é intrínseco, ou seja, até mesmo nas relações do dia a dia, como, por exemplo, um jornal que você... O jornal está lá, você pega, você coloca o dinheiro, leva o jornal embora. Imagina se um... Se... Aqui no Brasil, a gente não imagina isso aqui. Porque não tem essa presunção de confiança, de que as pessoas vão ser honestas. Só que no ecossistema de empreendedorismo que está se colocando, a gente vê que as pessoas estão expostas a ajudar, elas estão abertas a ajudar. As pessoas, elas estão... Elas estão esperando oportunidades para que elas ajudem. Muitas das vezes, um empresário que parece que... Está com sucesso, ele é inalcançável, mas ele está disposto a ajudar. Às vezes, a gente cria barreiras achando, eu não vou falar com aquela pessoa, eu não vou mandar aquela mensagem no LinkedIn, eu não vou mandar aquela mensagem no Instagram para aquela pessoa, eu vou pedir uma opinião, eu vou pedir uma ajuda. Só que as pessoas, elas estão dispostas a ajudar. Uma experiência interessante que nós fizemos uma visita técnica na Paypal e o... Guilherme. O Guilherme que nos recebeu, obrigado. O Guilherme que nos recebeu, ele é um executivo muito grande lá na Paypal. É um dos brasileiros com cargos mais altos, não é, no Vale do Silêncio? Exato. Ele hoje tem simplesmente 2 mil. 2 mil na Índia. 2 mil funcionários abaixo dele é na Índia de desenvolvimento e tem 350 dentro do Vale do Silêncio. 2 mil 350 desenvolvedores que ele comanda hoje. Exatamente. Então, é um cara de absurda, ele é muito ocupado. Sérgio, foi através do Sérgio que ele conseguiu essa visita para a gente e na hora de ver a agenda dele para encaixar, a agenda do cara começava seis da manhã e até às onze. De madrugada, porque a Índia, ele tem que coordenar o pessoal que está na Índia e está em um outro fuso, então o cara agenda extremamente ocupado. Mas, o cara reservou uma manhã inteira com a gente. Então, a gente começou lá por volta de umas dez horas, nove horas, foi até uma hora da tarde. Ele almoçou com a gente. Almoçou com a gente. Disposto a tirar as dúvidas, dar a visão daquilo que estava acontecendo lá. completamente disposto a ver, a fomentar e fazer com que as coisas melhorem. Então, o primeiro ponto é esse, a presunção da confiança. Então, conseguir vencer essas barreiras mentais de que as pessoas estão dispostas a te ajudar. E aí, eu só gostaria de pegar esse gancho de complementar que, a partir do momento que as pessoas estão dispostas a me ajudar e isso gera um nível de confiança, o quanto nós estamos dispostos a ajudar. Porque acaba que isso é um ciclo. Tem que ser recíproco. Tem que ser recíproco. E é uma coisa que eu percebo muito forte em alguns momentos é as pessoas pensarem minimamente e dizer assim, ah, não vou ensinar fulano não, porque fulano vai fazer melhor do que eu e vai ganhar espaço no mercado mais do que eu. Ou melhor, ah, já que eu sei, eu vou lá ensinar a ninguém porque eu vou ensinar se eu que sei. E, gente, a gente perde uma oportunidade imensa de aprender mais. Aquele cara vai ser no futuro uma conexão importante para o teu negócio, talvez. Ou até como pessoa, a tua possibilidade de ajudar alguém. Então, assim, eu não sei se é porque eu sou professora, então, basicamente, eu acredito que a gente aprende duas vezes mais quando a gente ensina, mas, principalmente, quando a gente está disposto em ajudar. Então, assim, essa disposição do, não, bicho, peraí que eu tenho um amigo que trabalha com isso, eu vou te dar teu telefone, eu vou pedir para ele entrar em contato. Caramba, é esse give first que eles falam tanto. Então, entrega também. Faz a tua parte na entrega, que isso é cíclico, isso vai voltar para você de alguma forma. e aí eu acho que a gente começa a desenvolver um ecossistema muito mais colaborativo, onde todo mundo ganha, gente. Todo mundo ganha. E quando é você que recebe o conceito do give back? Então, se eu recebi, eu apliquei, deu certo, eu vou devolver. Agora eu quero devolver. Eu quero devolver para a comunidade, eu quero devolver e ajudar as pessoas. Um conceito interessante que foi na visita também no PayPal sobre coopetição. Em inglês, concorrência, competition. Então, coopetition. Seria você, ao invés da que, muitas das vezes, o nosso mercado, ele se preocupa muito com o crescimento de um concorrente, que eles não pensam como juntos, ao invés de brigarem pela mesma fatia do bolo, que tal se a gente aumentar o tamanho do bolo? A minha fatia vai aumentar, a sua fatia vai aumentar. Então, muitas das vezes, nos nossos negócios, ao invés de a gente ficar se preocupando, como ela disse, mas se eu ajudar ele, ele vai acabar roubando o meu mercado. Mas se a gente aumentar o mercado? Se a gente aumentar a fatia? Como nós dois podemos trabalhar juntos para que os dois cresçam? Essa explicação, eles deram quando foram explicar a parceria entre o Itaú e o PayPal, que foi anunciado recentemente. Essa parceria vem sendo desenhada desde o ano passado. Os executivos do Itaú foram lá no Vale do Silício quatro vezes. E eles demoraram a poder absorver isso aí, porque o Itaú é muito competente nas vendas físicas. Ele está presente em vendas físicas no país inteiro. E o PayPal, ele tem a competência dele nas vendas online. Uma transação via PayPal, quando você faz uma transação de compra e venda, são 150 verificações de segurança que são executadas em cada transação. Milhões de transações são feitas por segundo na rede do PayPal no mundo todo e a gente conseguiu lá ter uma visualização de tudo isso que estava acontecendo. e eles juntos estão chegando ao Brasil com cada um dentro da sua área de competência e crescendo o tamanho da fatia, só que não são fatias que se concorrem entre si, mas se complementam. A gente vê também lá o desenvolvimento da parte humana nas pessoas técnicas, que elas são estimuladas, mesmo quem é pessoa de caráter técnico ou aquele cara que é mais introvertido, eles estimulam que essas pessoas desenvolvam a competência da liderança, porque só tem cargo alto no Vale do Silício ganhando muito, quem ganha muito, ou quem é muito excepcional tecnicamente, ou quem consegue realmente crescer na carreira coordenando equipes. E aí você começa a ter cargos de alto valor, porque a empresa sabe que se perder aquele líder vai desmoronar o time. Fora o que eles valorizam também a questão de inovação, né? O Guilherme, em 2000, eu não sei do ano passado, mas em 2017, ele registrou tantas patentes para o PayPal que ao longo do ano ele ganhou mais com cada patente que o PayPal registra, eles pagam 5 mil dólares para o funcionário. Ele ganhou ao longo do ano mais com patentes que foram depositadas pelo PayPal e foram criadas por ele do que com o próprio salário dele. E aí ele ganhou férias com a família na Havaí, 5 estrelas, com passagem primeira classe. Então, esse tipo de premiação é muito comum lá no Vale do Silício, em todas as empresas. Ele, antes de trabalhar no PayPal, ele trabalhou na Tile, na verdade, ele é um dos sócios da Tile, que é um dispositivo de rastreamento, você pode colocar na carteira, pode colocar na bolsa, pode colocar em qualquer coisa e ele rastria onde está aquele equipamento. Ele também trabalhou no Yahoo e foi um dos responsáveis da conversão do que é hoje a Globo em Globoplay. Foi ele que na época, a Globo era um provedor de internet, que vendia acesso à internet e quando ele chegou lá, chegou com o projeto e disse, olha, vocês têm conteúdo, por que a gente não transforma isso aqui num provedor de conteúdo? E assim nasceu a Globoplay. Apenas, né? E aí eu queria ver agora junto com eles para a gente explicar um pouquinho de fato como é que se começa uma startup em Natal e com esse pensamento global, né? Porque às vezes a gente se limita muito achando que vai criar um negócio é para Natal. Aí pensar, o povo aqui de Natal não vai gostar disso. Aí se limita muito, acho que não vai dar certo. Esquece que tem todo o resto do mundo para poder pesquisar, para poder ver se não é a necessidade até de um outro país. Já conheço startups que elas criaram um produto e nem testaram no Brasil. Falando diretamente para outro país. E eu vou te dizer, eu vou dar um exemplo aqui de uma startup que ela nasceu aqui em Natal, ela hoje está em São Paulo, que é a Findme. A Findme, ela criou um produto, o produto original dela ganhou um prêmio do Senai, teve incentivo com um edital do Senai, que era um dispositivo de rastreamento. Extremamente parecido com o produto da Tile. E a Tile eu já conhecia e eu já conhecia Guilherme. E aí, a gente teve uma conversa lá e eu disse, cara, você tem um produto que vai ter um investimento extremo para poder você colocar esse produto do mercado. Primeiro, esse teu produto aqui é muito legal, mas aí para você poder fabricá-lo, você vai fabricar na China, o chinês para fabricar ele pede 30% do valor da fabricação só de sinal e 70% quando ele embarca. Até você ter o produto aqui vai demorar uns 60 dias. E o varejista para poder vender, o varejista ele faz faz uma sangria enorme nos fabricantes e nesse caso aí são 120 dias para lhe pagar. Então, quer dizer, você entrega o produto ao varejista, o varejista, o primeiro lote o varejista não paga, que eles chamam de enxoval. Então, e a partir do segundo lote, se der certo, é que o varejista começa a lhe pagar com 120 dias. então, ele ia ter 180 dias no mínimo para começar a retornar o investimento dele. Então, vamos repensar como é que a gente pode pegar esse mesmo produto e jogar para o mercado de empresa, vender B2B. Além disso, você tem um competidor muito forte que chama-se Tile, esses caras vão chegar no Brasil, eu conheço um dos sócios, vou lhe colocar em contato e eles são um trem bala em cima de um trenzinho que realmente não vai aguentar a pancada. E aí, depois de uma semana, eles fizeram um spin-off do produto deles e assim nasceu a FindMe voltada para a área de segurança privada. E eles pegaram, era o mesmo hardware, era o mesmo produto, só que eles embutiram no cachá que eles queriam rastear os vigilantes. Eu disse, muito legal isso aí, vamos ver quem está na rede de contatos. E aí, quem estava na rede de contatos, dois potiguares que hoje são um dos caras mais competentes nessa área de segurança privada na América Latina? Tasto Leite, que hoje, Tasto é diretor de segurança institucional da Fiesp, autor de livro nessa área, consultor de grandes empresas no Brasil inteiro, e Igor Pípolo, que também, hoje mora em Boca Raton, consultor do Chile até o México, nessa área de segurança privada, um cara extremamente competente nessa área, coloquei os dois em contato com o pessoal da Fyme, eles deram mentoria, foram juntos para eventos, Tasto assinando, autografando livros, enquanto a Fyme vendia o produto dela e assinava contratos. Então, o negócio acabou. Foi uma parceria que realmente funcionou e funciona até hoje. Exatamente. E foi uma pivotagem que a Fyme teve, toda uma história de você pensar num produto, ver que não está sendo decora o mercado e pensar de uma nova maneira. Então, assim, é o que acontece muito com as startups. No caso deles, eles conseguiram pivotar porque eles tinham uma coisa muito forte que era um propósito, eles tinham um problema. E aí, quando você fala em começar uma startup, você nunca começa só por uma ideia legal. Porque essa ideia legal, quando você vai para o mercado, pum, teve o primeiro baque, você já não vai dar certo. E aí, você tem que se apaixonar não pela ideia, mas por um problema. Porque aí, fica muito mais fácil o mercado não gostar, tudo bem. A solução é só um meio. Você quer atingir um fim, quer solucionar aquele problema. Então, assim, você pode mudar aquele meio para poder chegar no fim que você quer. Então, acho que o primeiro passo, para você começar uma startup, é ver uma área que você gosta. O que é que você é apaixonado? É saúde, é educação, é o quê? Segurança. O que é que tem de problemas nessa área? Achar um problema, assim, que você realmente se motive a trabalhar com ele. E aí, depois que você tem esse problema definido, aí que você começa a pensar nas ideias. Talvez você já tenha pensado algo sobre algum problema, já tenha começado a elaborar uma solução, mas pensa direitinho no problema. Se você não tem um problema bem definido, até para vender para um investidor, para alguma aceleradora incubadora, você não vai conseguir vender, porque ideia por ideia, hoje em dia, todo mundo tem. Tem 40 milhões de aplicativos nascendo todos os dias. E o que é que vai diferenciar a sua ideia das outras? Uma coisa interessante no exemplo do Sérgio, que foi uma coisa que a gente viu muito claro lá, que eles executam constantemente e mantêm na mente o tempo inteiro o senso de urgência. Esse exemplo que ele deu dessa startup que voltou em uma semana, em uma semana eles conseguiram mudar o negócio deles daqui para cá é porque eles tinham um senso de urgência. Eu preciso executar isso. Muitas das vezes... ficar apegado na ideia. Tem que ter o senso de urgência com a consciência que precisa mudar e vai melhorar. O senso de urgência no sentido de que putz, tive um problema, vou ficar desanimado. Não. O senso de urgência é de eu preciso encontrar uma solução. Preciso encontrar uma solução. Muitas das vezes quando a gente enfrenta... E nesse caso a solução era quem era o meu cliente. Quem é o meu cliente. É extremamente importante quando você foca em um determinado mercado porque aí a tua linguagem ela ganha relevância no teu site nas suas redes sociais você começa a falar as palavras e os termos apropriados para aquele segmento as palavras que o teu potencial cliente vai buscar e aí você começa a ganhar autoridade naquele assunto e aí a coisa começa a acontecer. É um exemplo claro daquela frase que sempre se fala se repetem muito comece de onde você está com o que você tem é você ter o senso de urgência de começar. Comece. Comece. Não espere o momento ideal não espere a lua em Saturno convergir para começar a agir. Comece com o que você tem e de onde você está. Isso nós vivenciamos recentemente com uma empresa que foi graduada lá na Inova Metrópole que é a Estúdio Gepeta. Quando a Estúdio Gepeta foi criada era um propósito. também tinha isso muito forte. Ela já tinha uma experiência de trabalho na França dez anos morando na França trabalhou em multinacional na área de marketing geração de conteúdo mas queria voltar para Natal queria voltar para o Brasil. E toda essa perspectiva de eu gosto do que eu trabalho mas eu quero estar na minha cidade e aquele primeiro momento dizer assim caramba vou fazer um startup vou ficar em Natal aquele primeiro momento você dizer assim poxa eu posso ir para qualquer lugar para São Paulo porque eu vou fazer em Natal e aí no início foi bem interessante a Andressa começou ela abriu o canvas a gente começava a desenhar o que era o propósito de valor de fato o negócio dela para quem e ela tinha muito claro ela disse Iris o mercado francês ele valoriza muito a nossa criatividade o nosso senso de resolução então fazer vídeos explicativos para essas empresas vai dar um tchan muito maior no meu negócio e aquilo foi se transformando com quatro meses que essa empresa ela estava pré-incubada ela virou incubada então ela saiu de eu equipe né eu sozinha para um freelancer e a coisa foi caminhando passou quatro anos na fase de incubação e se graduou aí você para e diz assim cara qual é o mercado da Estúdio Gepeta hoje mercado francês ela está aqui em Natal com a equipe aqui em Natal vendendo para a Europa fazendo vídeos explicativos para a Europa só que ela investe fortemente em estudo desenvolvimento de equipe conteúdo né e principalmente engajamento que é uma coisa que nós vimos muito forte lá engajamento de equipe então assim dá para fazer a sua startup vender para o mundo dá se você pensar no mundo agora se você estiver pensando que vai fazer vídeo explicativo só para Natal aí talvez você não consiga chegar no mundo mas ela também faz vídeo para Natal mas ela está restringindo o mercado dela não ela faz vídeos explicativos para startups e faz para multinacional como a Leroy Merlin da França e ela tem diferenciais então se Iris eu quero meu vídeo com o tracinho do olhinho da boneca que é tendência verão 2020 ela faz todo personalizado porque aquele cliente quer isso mas é uma startup que precisa mostrar para o seu cliente qual é a inovação que ela está entregando ela tem um catálogo de serviços já de sketch já predeterminado isso baixa o custo e o tempo dela então ela consegue atender diferentes tipos de clientes com qualidade então ela já fez por exemplo vídeos para startups menores lá na incubadora para incubadas fez o vídeo institucional do Sebrae e faz vídeos para a Dior para a Luiz Vitton então assim para a Leroy Merlin da França então tudo é questão da forma como você pensa e vê a sua empresa então aquela história como é que eu vou ser global cara para começar a ser global é pensar global mas o povo quer vender só lá no Alecrim parece né às vezes é no sentido de dizer assim é só no teu mercado local e já acha que está bom isso é uma preocupação na minha opinião acha que está bom então assim ah Iris eu estou faturando 50 mil por mês está bom eu disse bicho tá mas quanto foi que tu faturou mês passado qual é a tua expectativa de faturamento até o final do ano qual é a tua meta de faturamento até o próximo ano aí a pessoa fica ah não mas está bom né poxa está bom será que é isso mesmo beleza se for ok mas a ideia do até onde eu posso chegar e pensar uma meta e trabalhar para isso é esse senso de urgência que a gente tem que desenvolver que em outros ecossistemas a gente observa que as pessoas já estão com o time muito mais à frente então se você vai para São Paulo Florianópolis a galera sabe dos números decorado e tudo da empresa aí muitos aqui ainda ficam não estou vendendo tá bom tem vergonha de falar dos números tem vergonha de falar dos números não chega e diz assim cara o meu custo é a aquisição de cliente tá uma bosta estou gastando não sei quanto para chegar a um que merda por quê? porque mostra fragilidade não bicho alguém pode te ajudar e dizer você já tentou isso você já fez um teste AB para isso bora tentar outra coisa como a gente pode melhorar tua geração de leads você já tentou investir em marketing digital dessa forma então assim problema todas as startups vão ter em qualquer espaço a nossa diferença é como é que a gente está à frente a isso quão maduros nós estamos frente à atitude que nós temos ao problema né eu queria colocar dois dois fatores aí para complementar só a sua fala que são um em breve nós teremos União Europeia e Mercosul juntos isso vai abrir um mercado gigantesco gigantesco não só para startups mas também para qualquer empresa para vender para a União Europeia e vender com com a competição monstruosa que vocês nunca nunca vão ter visto aí em toda a vida né e o segundo fator eu acabei de voltar do Inovativa Brasil e lá eu tive a oportunidade de bater um papo com o pessoal de inovação da Natura do Burger King da Renault da Vale e também da L'Oreal e da Nestlé todo esse pessoal estava lá e o pessoal da PwC também de inovação da PwC e todos eles têm um programa chamado Open Innovation Open Innovation e a gente vai trabalhar com inovativa para trazer Open Innovation para cá exatamente esses programas de Open Innovation são a conexão das grandes empresas com as startups só lembrando que a gente está com o edital aberto primeiro para cadastramento de empresas que é o Connected Startup com uma parceria não é uma iniciativa da Softex então assim só lembrando então Open Innovation é uma grande oportunidade que as startups têm de desenvolver soluções para problemas que as empresas já estão te mostrando que tem problema a Interjato tem três desafios a Interjato foi selecionada na Softex então ela tem três desafios que vão estar disponíveis para que startups do Brasil inteiro incluindo as startups daqui possam se candidatar a solucionar então provavelmente o edital a partir do próximo ano vai estar aberto para as startups então a UFRN por meio do Instituto Metrópole Digital a gente está apoiando o Connected Startup então vai ter várias atividades tanto de palestras orientações para o pessoal que for se inscrever aí só para finalizar aí eles falam um pouquinho sobre a incubadora e o papel da incubadora é esse de apoiar de ajudar nos primeiros passos de uma empresa e eu queria que fizesse um pitch rapidinho de um minutinho que a gente tem que encerrar já abre para uma das perguntas mas a gente vai falar um pitch rapidinho sobre o papel da incubadora e também sobre a Founder Institute que eu e o Sérgio fazemos parte a gente está trazendo aqui para Natal que é um programa do Vale do Silício e também ele é para ajudar startups que estão iniciando a se formalizarem então tu faz um minutinho rapidinho sobre a incubadora um minuto? rápido no máximo é que nem empreendedor tem empreendedor faz 30 segundos não dá para mim não não mas o princípio da incubadora é um princípio de como eu falei apoiar o desenvolvimento de negócios então lá nós contamos com um apoio tanto de infraestrutura física tecnológica apoio negocial com assessores para apoiar o desenvolvimento desde da perspectiva de gerar de uma ideia protótipo até consolidação no mercado então assim a Innova Metrópole ela tem a de tal de fluxo contínuo no momento a gente não tem vagas para incubação e pré-incubação mas com expectativa de abertura para outubro mas a ideia é pegar essa tua caminhada desde o momento em que você tem um protótipo até que você faz isso um produto produto está no mercado está faturando e aí é só tração então esse é o objetivo da incubadora acompanhar esses momentos que são mais críticos foi quase é quase é porque esse tempo aí está errado que na verdade aí eu olhava e tem 20 minutos não, está errado esse tempo aí e aí também em paralelo com a incubadora você pode fazer outros programas tem a aceleração da Inovativa Brasil que é um programa gratuito e qualquer lugar qualquer pessoa de qualquer lugar do Brasil pode participar é o maior programa de aceleração da América Latina então você tem acesso a mentores investidores e tem também a Founder Institute que a gente está trazendo aqui para Natal que é a metodologia do Vale do Silício a maior aceleradora de startups pré-seed que a gente está trazendo a metodologia para cá no máximo 30 segundos e um minuto de pitch faz aí Sérgio a Founder Institute ela é hoje a maior aceleradora são 3.500 startups que já graduadas no mundo inteiro alguém de vocês conhece é o UDMI é uma das graduadas plataforma de curso UDMI é uma das graduadas da Founder Institute até o em português UDMI é UDMI parece a gente chegando lá em São Francisco o pessoal falando Levi's Levi's Leves eu tenho um amigo que falou Instagram aí demorou um tempinho aí é Uber o Instagram Instagram então assim nós estamos uma expectativa muito boa com relação ao início dessa aqui porque ele complementa complementa o ecossistema de startups aqui um dos grandes problemas que a gente tem é o complementar desse ecossistema e pega uma etapa importante crítica que é a etapa inicial que você sai de ideia até chegar de fato a um protótipo um produto então assim para a gente da incubadora a Founder é fantástica a iniciativa da Founder Institute porque vai dar imputos para a gente empresas que vão estar e retroalimenta esse ciclo entendeu a rede de investimentos anjos também da qual eu faço parte no âmbito nacional faço parte em Florianópolis participo das reuniões em Florianópolis ela está retomando aqui as atividades locais aqui em Natal ou seja está chegando dinheiro pelo menos pessoas realmente competentes engajadas para poder participar que possam mentorar são pessoas realmente que tem competências diferentes em áreas diferentes e assim já aconteceu a primeira reunião a segunda reunião vai acontecer e aí a gente está selecionando até os cinco pitches para essa segunda reunião perfeito fazer o match bora fazer o match fazer essas startups daqui decolarem realmente para o mundo e aí vamos fazer duas perguntinhas rapidinho antes da gente finalizar o tempo uma pergunta aqui e outra lei ok eu gostei eu gostei muito que o Wilton falou agora sobre a presunção de confiança que lá fora as pessoas têm e recentemente o governo brasileiro a partir da MP da liberdade econômica reconheceu isso através das empresas na legislação agora o governo reconhece que o empresário quando ele abre alguma empresa abre alguma startup ele tem boa fé o que faz isso vai facilitar muito a legislação em cascata para a abertura de startups empresas inovação para vocês nos próximos dez anos qual a visão sobre o crescimento do empreendedorismo brasileiro a partir dessa MP o Brasil tem um grande problema tinha um grande problema ainda tem está se resolvendo que para abrir uma empresa você se levava 120 150 dias enquanto lá fora quantos quantos dias lá em Portugal tem a empresa minuto você chega e abre a empresa em menos de uma hora está aberta a tua empresa então era quase que uma luta do empresário com o Estado para que você abra uma empresa ainda o Estado é o seu sócio que leva quase metade de tudo que você ganha mas uma coisa que o mindset do governo ou das pessoas tem começado a mudar de tirar a visão de que o empresário ele é um carrasco de que ele é um inimigo o vilão da história de que ele é o vilão de que ele é o cara que explora isso essa visão está mudando e uma coisa que tem mudado e vai continuar a mudar daqui pra frente acredito que isso só vai crescer é ensinar as pessoas a empreender não só ser empregado sair da universidade para trabalhar numa empresa hoje o movimento que o IMD a UFRN tem feito é muito interessante nisso de fomentar o empreendedorismo dentro da universidade isso está muito interessante e bem crescendo e aí quando você vem de fato para uma perspectiva que hoje vai ficar mais rápido mais fácil abrir uma empresa aumenta ainda mais a responsabilidade dessa rede de apoio então assim aumenta ainda mais a responsabilidade do que a gente está fazendo para dizer assim cara agora você abre rápido mas o meu objetivo não é que você abra mais rápido isso é uma parte do problema mas o meu objetivo é que você não feche rápido entendeu? porque o problema não é só abrir porque de nada adianta eu abrir em dois dias e eu fechar em três meses então o meu objetivo é que você permaneça e que de fato você faça diferença na entrega para o teu cliente então assim isso aumenta ao meu ver para os próximos dez anos é essa responsabilidade dessa rede de apoio Sebrae é importante passeio a universidade é importante passeio as comunidades de startup de investidores responsabilidade ainda maior para fazer com que essas empresas não fechem e aí sim eu acho que a gente tem que trabalhar muito então tá bom eu queria só fazer enquanto eu pego o microfone para ele um comentário rápido e engraçado quando eu fui abrir minha empresa lá nos Estados Unidos eu abri uma empresa nos Estados Unidos em 2010 e aí eu cheguei para o contador e disse eu disse por que você precisa de mim contador eu disse não porque eu queria abrir a minha empresa pô pega seu cartão de crédito entra no site e faz a empresa disse não mas eu nunca fiz isso antes eu tenho medo de errar cara vou ganhar 400 dólares de você de graça não preciso eu disse sério mesmo eu disse sério tá detecido meu cartão aí pegou meu cartão de crédito entrou no site colocou preenchei qual é teu nome tá pronto tá aberto a empresa é assim foi assim outra realidade outra realidade outra pergunta não vou lhe cobrar nada não tá tem que estar desligado aí a luz tá vermelha rapidinho eu me chamo Mirna sou eu tô com a empresa incubada na startup do semiário ou na incubadora do semiário lá em Petrolina Pernambuco eu queria saber se alguém de vocês vai dar mentoria hoje ali na só você ninguém ninguém de vocês é da gente não né pra dar mentoria no startups e makers não mas fica o contato né tem o nosso instagram aqui justamente pra facilitar somos pessoas bem acessíveis tá eu posso ir aí entregar o cartão da minha empresa oi ah tá obrigada tá obrigado pronto então é isso pessoal muito obrigado quem tiver mais dúvidas pode falar com a gente nas redes sociais estamos aqui obrigado gente valeu